Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Gift Cards e vários outros itens da Cultura Geek Vocês vão encontrar na Moody Shop E com o cupom Bulldog5off Vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja Links na descrição Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar novamente sobre as oportunidades criadas pelos games, exatamente Notícia muito importante Os games ajudaram a pagar as contas do governo durante o ano de 2020 E são com certeza o mercado que mais cresceu durante esse ano Só que infelizmente não estamos falando do nosso governo, que tanto tem precisado de caixa Não estamos falando do governo brasileiro, estamos falando do governo americano, exatamente Olha que coisa bizarra, não? Sim, senhor Vamos falar a respeito disso tudo Vamos falar do impacto que os games causaram durante o ano de 2019 e 2020 no governo americano E o quão isso mostra que seria importante uma nova tributação no governo brasileiro Para que também obtivéssemos o mesmo, o mesmo resultado aqui em nosso país Onde os games não só gerariam uma receita dita como necessária Mas sim, eles ajudariam o governo a conseguir se sustentar Então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no canal e se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá! Exatamente, meus amigos De acordo com o relatório da Entertainment Software Association Uma associação comercial da indústria gamer Provocou, claro, um impacto importante na economia dos Estados Unidos durante o último ano Exato Ele movimentou, dito mercado, mais de 60 bilhões de dólares Exatamente E foram devolvidos para o governo mais de 13 bilhões Mais de 13 bilhões de dólares para o governo americano O levantamento também mostrou que em todo o país A Califórnia é o país, é o estado, perdão Que mais possui sedes de empresas de games Com mais de 25 mil Washington e Flórida Aparece na sequência com a média de 20 mil empresas Para cada estado A redução de impostos é favorável na luta contra o mercado cinza Que não pagam impostos totais para o governo O setor também ressalta que desde a data do dia 1 de 2020 até o último dia Foram arrecadados mais de 80 bilhões de reais para os cofres públicos americanos Exatamente Sendo que parte dela, quase 80%, 70% foram destinados ao governo federal E os outros 30, 40% foram destinados aos governos estaduais Para Stanley Peer, CEO da ECA, no caso Destacar um montão de tributos pagos é crucial Porque mostra aos governos como a indústria de games contribui para a sociedade Para o entretenimento e para a cultura Ele ainda cita O impacto econômico acaba sendo muito importante para os formuladores de políticas Quando pensamos sobre onde eles envolvem nossa indústria e onde priorizam isso Exatamente Foi citado também que foram gerados mais de 140 mil empregos 140 mil empregos durante só o ano de 2020 E que o público gamer americano cresceu mais de 33% durante esse ano Em 2019, tínhamos o público estimado em 165 milhões de americanos jogando videogames Agora temos mais ou menos 214 milhões de pessoas que jogam games nos Estados Unidos Durante o ano de pandemia, o público gamer cresceu vertiginosamente Temos muito mais pessoas jogando videogames Hoje nos Estados Unidos temos cerca de 430 mil pessoas Trabalhando diretamente com games Algo inacreditável Aí você para para dizer Ai, cara, então o certo é justamente a gente aumentar os impostos, né? Porque olha o tanto que os Estados Unidos conseguiu arrecadar Ele arrecadou mais de 15 bilhões de dólares Então eles estão tributando muito Engana-se Nos Estados Unidos nós temos um imposto único de 9% Algo que foi pensado para o Brasil Ao contrário dos 80% que temos hoje Pois como a gente sempre fala aqui Temos 20% de imposto de importação Temos 30% de IPI Temos 11,75% de Piscofins E temos de 18% a 25% de ICMS Ao invés de ter esse tanto de tributo Os Estados Unidos tem um imposto único de 9% O que habiliza e torna mais tranquila a tributação O que faz com que mais pessoas tenham acesso aos consoles E ao mesmo tempo faz com que o governo ganhe em quantidade enorme Em quantidade enorme Ao invés de ganhar na unidade Isso é o que significa reduzir impostos E mostra o quão importante foi o mercado gamer Durante o ano de 2020 para os Estados Unidos Porque para quem não sabe Os Estados Unidos também estão passando por uma crise enorme As contas também não estão fechando O país, querendo ou não Ele também teve vários e vários problemas em diversos setores Setores de montadoras, setores de automóveis Vários e vários setores O país sofreu talvez ainda mais que o nosso país com o coronavírus Exatamente, o Brasil tem menos da metade, eu acho De casos do coronavírus de óbitos E justamente os Estados Unidos Com essa campanha fomentando o mercado de gamers Conseguiu simplesmente, meus amigos Como eu disse, simplesmente faturar 60 vezes mais do que o mercado brasileiro O que é bizarro Vi de que atualmente a gente tem cerca de 70 milhões de gamers brasileiros E temos 214 milhões de gamers americanos Menos de 3 vezes mais do que o Brasil Só que justamente eles tem 60 bilhões 60 vezes mais faturamento que o nosso país Como eu disse, 60 bilhões nos Estados Unidos E temos 1 bilhão no Brasil 60 bilhões de dólares nos Estados Unidos 1 bilhão de dólares no Brasil Se a gente for tratar então de forma indireta Com toda a parte de logística Tudo isso que envolve, por exemplo Fabricação de plástico Logística Impostos dos trabalhadores Dos funcionários Do varejo e tudo mais A gente fala de mais de 90 bilhões de dólares Que foram movimentados durante o ano de 2020 É realmente algo muito louco E foi dito que foi o mercado que mais gerou impostos Para o país durante o ano de pandemia Mesmo tendo um imposto único reduzido Isso prova o que a gente sempre falou aqui Curva de lápia Vou deixar aqui mais uma vez o gráficozinho pra vocês Menos impostos, mais vendas Mais vendas, mais arrecadação Mesmo tendo menos impostos A gente faz essas contas burras assim, por exemplo Uma caneta agora custa 40 reais E se você tirar o imposto dessa caneta Que é de 20 reais Ela passa a custar 25 agora Beleza, antes se vendia somente 10 canetas Então o governo tinha um lucro de 200 reais Agora se vende 40 canetas 40 canetas Ainda continuamos tendo o lucro de 200 reais Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? O governo não deixou de perder Mas vamos dizer que foi ainda pior O governo conseguiu O governo não, né? O país conseguiu vender Na verdade Mil canetas Mil canetas O lucro passou a ser de 5 mil reais E antes Como o imposto era abusivo E tornava proibitiva a venda de canetas O governo lucrava apenas 200 reais Por quê? Porque não era possível vender canetas a 40 reais É bizarro, não é? É bizarro Então é lógico que a gente tem que lutar por melhores condições Os games, além de produzirem empregos A gente tem, é claro, a grande salvação Para diversos mercados Para diversas prefeituras Para diversos governos Que não tem dinheiro pra investir em saúde Não tem dinheiro pra investir em hospitais Não tem dinheiro pra investir em vários locais Mas por que que não tem esse dinheiro? Simplesmente porque faz uma tributação burra Uma tributação palhaça Onde acha que tem que fazer caixa imediato Sem esperar, claro, que esse mercado cresça Que esse mercado se fortaleça Que gere confiança no investidor Que gere confiança nos fabricantes Que os fabricantes queiram retornar para o Brasil O governo americano te dá o beabá E é muito engraçado Porque o Brasil gosta de copiar um monte de coisa de americano Por que não copia isso também? Por que não copia a prática em Tributação de games dos americanos? Que mostra, claro, que é muito melhor Alguns países copiaram tal prática Como o próprio México Em menos de 10 anos O mercado de games no México cresceu mais 70% O mercado brasileiro de games também Cresce vertiginosamente Porém, poderia crescer milhares de vezes mais Hoje não temos os consoles Aqui disponíveis para venda Porém, pensem numa coisa E se nós fabricássemos esses consoles Teríamos eles disponíveis hoje Até mesmo nas lojas físicas E ao mesmo tempo Teríamos eles com um valor muito mais justo E também, claro, sendo comprado em exaustão Se nós fabricássemos consoles hoje Estaríamos bilionários também Simples Estaríamos exportando para a Argentina Exportando para os países limítrofes Isso aqui nosso Como fizemos no passado Com o Playstation 4 Com o Xbox Com o Mega Drive Com o Nintendo Exatamente Estaríamos exportando para os países da América Latina Estaríamos vendendo muito Teríamos o console na prateleira Teríamos ele com um preço justo E teríamos milhares de brasileiros Empregados Realmente Realmente É louco pensar Que um mercado Que é tão menosprezado No Brasil Que tem até mesmo Políticos que chamam Gamers de nerds tetudos Que fala que game Não é importante Que redução de impostos Não é algo prioritário Agora tendo que engolir Engolir um caminhão de informações Mostrando como Como Impostos Mais justos Fazem com que A economia De um país Cresça O mercado De game Americano Gerou 60 bilhões De dólares Foram quase 16 bilhões De dólares Arrecadados Quase 16 bilhões De dólares Arrecadados Quando a gente fala Arrecadado Não é só na venda final Viu meus amigos São os fabricantes Que pagam taxas São os funcionários Que tem que pagar taxas Também Dessa maneira Dos 90 bilhões Direta e indiretamente Que foram gerados 14, 15, 16 bilhões Foram mandados de volta Para o governo Por quê? Porque movimentou a economia Seja do varejista Seja do funcionário Seja do gamer Impostos menores Todos foram mandados de volta Para o governo E outra coisa Lá é muito melhor Trabalhar no branco Trabalhar de maneira certa E pagar essa taxa mínima De impostos Do que pegar E tentar Bular Vender No mercado cinza Vender sem garantia Vender sem CNPJ Vender sem nota fiscal Por quê? É mais recompensador E mais justo Tanto para o funcionário Quanto para o Consumidor Comprar Nos meios lícitos Aqui no Brasil não Aqui é todo mundo Querendo ganhar Em cima de todo mundo E no final das contas Quem pede Somos nós E o governo Que ainda Faz papel de burro Em tentar Não ver O quão bom Seria tal redução Parabéns Mais uma vez Aos Estados Unidos Por sim Fazer uma campanha Que fez com que O mercado de games Em um ano Crescesse Mais de 33% Exatamente De um ano Passamos de 160 milhões De gamers Para 214 E claro Aproveitar justamente Da pandemia Que por mais que tenha sido triste Foi ótima para esse mercado Que é o mercado de games O mercado de streaming Nunca cresceu-se tanto Quanto se cresceu em 2020 O mercado de games E o mercado de streaming Porque as pessoas Têm que ficar em casa Ao contrário disso O Brasil Foi na contramão Lançamento de console Em 2020 E temos mais taxas Mais tributos Mais taxas Mais tributos E ao mesmo tempo Ainda tem gente aí no Twitter Falando que tem que taxar mais os games É um absurdo Tem que taxar mais os videogames Tá taxando pouco Lamentável Bom Comenta aí a respeito disso tudo Eu espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal O posto pelo like Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou blogging Aquele abraço E fui!